Durante a primavera e verão, as chuvas associadas a maior luminosidade e as altas temperaturas profeciam condições excelentes para o crescimento das pastagens. Basicamente, podemos dizer que as plantas produzem os compostos que necessitam para que se desenvolvam a partir da água e de nutrientes captados no solo por suas raízes e do ar e da luz, captados na superfície pelas suas folhas e caulas. No solo, mesmo quando a chuva para, a água continua por um certo tempo à disposição das plantas, pois fica armazenada nos seus poros. A capacidade máxima de armazenamento de água no solo é chamada tecnicamente de capacidade de campo. Quando há mais água que a capacidade de campo, ocorre o escoamento superficial e a infiltração para as camadas mais profundas. Além do escoamento e da infiltração, a água também se perde pela evaporação, que ocorre diretamente do solo, e pela transpiração das plantas. A evaporação e a transpiração acontecem simultaneamente, num processo conhecido como evapotranspiração. Outra parcela de água é consumida diretamente pela planta, que a utiliza em processos metabólicos. Cada espécie, conforme suas características fisiológicas, consome diferentes quantidades de água em seu desenvolvimento. Quanto mais rapidamente cresce uma espécie de planta e quanto maior sua área de folhagem, maior será o consumo de água. Com o tempo, se novas chuvas não reabastecem o solo por causa da evapotranspiração, a absorção da água armazenada pelas raízes vai ficando cada vez mais difícil. Se a quantidade de água consumida é maior que o suprimento fornecido pela chuva, temos então um balanço negativo. Ou seja, a água disponível vai diminuindo até atingir um ponto extremo, quando a planta não consegue mais retirar a água do solo. Este é o chamado ponto de murchamento. Nesse caso, a planta cessa seu crescimento e com o tempo sobram principalmente folhas e caules fibrosos cada vez mais secos, como nesse exemplo de pasto de Brachiaria de Pumbis, em pleno mês de agosto no estado de Goiás. Essa situação é agravada pelo fato de que os nutrientes, para serem absorvidos, devem estar dissolvidos na água. Na pastagem, isso significa perda de quantidade e de qualidade de forragem. A menor quantidade significa restrição alimentar para o rebanho. E a pior qualidade implica em diminuição da digestibilidade e consequente redução do consumo e queda no desempenho animal. As consequências para o produtor de leite são a diminuição sensível na produção e a queda da fertilidade do rebanho. Para que isso não ocorra, há necessidade de suplementação com volumosos e concentrados durante a seca, encarecendo o rebanho.